Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 10 versículos 13 a 16 Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocassem, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso Jesus se aborreceu e disse, deixai vir a minhas crianças. Não as proibais porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Com toda certeza a nossa sensibilidade para as crianças é muito grande. A terra nos escandaliza o fato de muitas vezes as crianças são desvalorizadas, desrespeitadas, violentadas, manipuladas, escandalizadas. Quando se ensina o erro para as crianças, quando elas são desrespeitadas na sua inocência, quando são iniciadas no crime, na impureza, na maldade. Não escandalizar uma criança. E permitir, esta é a outra vertente da reflexão que quero lhe propor no final desta semana, trabalhar para que as crianças tenham acesso a Jesus. Significa acolhê-las mais cedo na igreja. Recebê-las para que conheçam as coisas de Deus. Não adiar para idades em que o mundo já estragou a cabeça da criança, a iniciação sacramental, especialmente na primeira Eucaristia. Porque, certamente, nós erramos muito. Por quê? Achamos que não podemos dar Deus aos outros. Quando tantas realidades do mundo oferecem milhões de ideais, e nós achamos que Deus tem que ser dado depois. Digo hoje, com muita força, em nome de Jesus, deixai vir a minhas crianças. Que nós, os cristãos, a igreja e o mundo, deixemos as crianças chegarem perto de Jesus. Que não as impeçamos. E que nós, olhando para elas, aprendamos a receber o reino de Deus com o coração desarmado e livre. E que todos nós, em nome de Jesus, acolhamos e expressemos esta bênção de Deus para todas as crianças do mundo. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.